Salve, salve galerinha! Aqui é o Marco Santos, que Deus possa abençoar todos vocês. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo que é um desafio para o Lucas Neto. Um desafio para o Lucas Neto. Ele fez um vídeo a qual ele compra alguns brinquedos radicais e dentre esses brinquedos radicais tem dois skates. Um, que é o Waveboard, que tem apenas duas rodas, e o skate normal tradicional, que é com quatro rodas. Tem também skate para a gente testar, mas não é um skate comum. Tem o comum e tem esse outro tipo de skate aqui, olha. Eu nunca vi como que esse skate funciona. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como se anda no Waveboard de duas rodas. Eu estou com o Guilherme aqui, o Guilherme. O Guilherme vai estar andando comigo. Dá um tchau para a galera, Guilherme. Tá aqui o skate. Eu quero ver se o Lucas Neto aceita esse desafio novamente, porque ele não conseguiu andar no Waveboard. E hoje eu vou andar no Waveboard mostrando para ele como se anda no Waveboard. Solta a vinheta e vamos nessa. É isso aí galera, como eu disse para vocês no anterior do vídeo, eu vou estar andando com o Waveboard. O mesmo que o Lucas Neto tentou andar e não conseguiu. Mostrar a minha habilidade no skate. Olha isso, olha isso. Acho melhor tomar muito cuidado para não machucar. Eu vou tentar fazer essa façanha aí, Lucas Neto. E aí eu desafio você para andar novamente no Waveboard. O Guilherme está aqui. O Guilherme vai tentar andar primeiro no Waveboard. Vai lá, Guilherme. Vai, Gui. Três tentativas, hein? Errou! Errou! É isso aí galera, eu vou tentar dar uma ajudinha para o Guilherme, porque ele não está conseguindo. Ele está igual ao Lucas Neto. Ele não está conseguindo. Ele está igual ao Lucas Neto. Ele não consegue nem subir em cima do Waveboard. Não, eu tenho que ensinar mesmo. É isso aí galera, o Guilherme andou, mas com a ajuda. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo. Aplausos É isso aí galera, o Guilherme e 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 o Guilherme. É isso aí, Lucas Neto. É isso aí, Lucas Neto. What? Lucas Neto, é isso aí Vai ficar o desafio pra você Eu consegui andar no Waveboard É o bicho é o mesmo, hein Quero ver se você consegue Esse é o nosso desafio Se inscreva no canal, dá seu like, aciona o sininho E é isso aí, galera Valeu, Deus abençoe a todos